Hello guys! Como é que vocês estão, gente? Beleza? Teacher Bruno Ghosn aqui, da Best English. Eu queria bater um papo muito, muito rápido com vocês sobre uma coisa que a gente vê muito na hora que está estudando inglês em escolas e muitas vezes aulas particulares e coisas do tipo. Aquela velha frase que muitos alunos odeiam, que é aquela Complete sentence, please. Please, complete your answer. Aquela coisa do sempre fazer a frase completa, é, estou utilizando bonitinho toda a estrutura. O que eu escuto de muita gente é o seguinte, pô, teacher, as pessoas não falam muito assim no dia a dia, na vida real, o que não é exatamente uma informação incorreta. Por exemplo, você está conversando com as pessoas, você vai fazer perguntas e tudo mais, e muitas das vezes você tem a resposta, digamos, estruturalmente não perfeita, porém, o conteúdo, a informação necessária para a resposta está lá. Certo? Porém, o que, um ponto que é muito importante, é justamente isso. Para você utilizar o que não é perfeito, é importante que você aprenda a utilizar o que é considerado perfeito, ou mais apropriado, ou mais correto. Vamos pegar o seguinte caso aqui, nesse diálogo, né? Oi, o que é o seu nome? Bruno. Oi, Bruno, como é o seu? 36. Boa, onde você é? Brasil. E você vive aqui, na Inglaterra? Sim. Nesse caso, é possível dizer que houve uma falha de interação? Não, a interação aconteceu. A mensagem foi e voltou de forma tranquila. Quem perguntou, teve a resposta e seguiu. Não tem problema nenhum. Porém, aí fica a minha pergunta. Aonde está a estrutura da língua? Onde está o uso da língua em si? Por quê? Além do yes, o que a pessoa falou em inglês foi 36. Entendeu? E o resto, nada de mais, porque Bruno e Brasil não é exatamente comunicação... Comunicação, desculpa. Exatamente em inglês ali, né? Tipo, é a palavra do vocabulário e tudo mais. Então, ao vocês praticarem, Você pode trabalhar com aquelas frases... Fazendo a frase virar um chunk. Por exemplo, E você pode fazer as mudanças dentro da frase para aumentar a sua gama de vocabulário e assim aprendendo a utilizar a língua, né? Conhecendo as palavras, conhecendo a estrutura da língua como um todo. Não entra naquela conversa de que Ah, gramática, se tiver gramática... Não, gramática é importante. Sim, pode até... Obviamente, não é necessário cobrir a maior parte do conhecimento nem do estudo com gramática, mas sim, ela é importante. Beleza? Então, sim, utilizem as respostas completas. Sim, utilizem as frases completas. Aprendam como as frases funcionam. Aprendam a estrutura do idioma da forma que ela é no papel by the book para depois você conseguir utilizar o que é cotidiano. E lembre, o que é cotidiano não é tudo o que a língua tem. Em situações onde você pode estar em situações profissionais, situações acadêmicas, ou de repente até numa questão de estar em trânsito entre um país e outro, você pode ser exigido de utilizar frases completas e estruturadas. E utilizar frases completas e estruturadas lá na frente vai depender do seu uso aqui atrás, bem no início. Legal, galera? Então, essa aí é a minha dica de hoje. Um grande abraço. Nos vemos na próxima.